Novos áudios expõem briga de DJ Ives com Pamela Holanda. Bom, como todos sabem, DJ Ives foi preso no dia 14 de julho, devido às agressões feitas à sua ex-esposa na frente de sua filha. O áudio é polêmico, pois Pamela ameaça se jogar do prédio com sua filha, caso Ives saísse de casa. Na conversa, Ives aparece brigando com Pamela. Pamela se apresenta de uma forma muito alterada, os dois se apresentam de uma forma muito alterada no áudio. Ives conta que se fosse do desejo de Pamela, ele iria embora e deixaria o apartamento para mãe e filha. E ele questiona até quando terá que aguentar a chantagem de se matar, feitas pela ex. Cara, é uma puta treta danada. Primeiro que isso não tira o fato de que ele é um agressor. Como todos sabem, tem imagens, vídeos e até mesmo corpo de delito. No entanto, Ives questiona alguns porquês. Que culpa teria a criança, caso ela se jogasse com o bebê no colo do prédio? E pelo que dá pra entender na confusão, ela acontece pelo fato de Ives se dedicar muito à sua carreira. Bom, vamos pro áudio. Olha, Ives, caralho. Eu tô só te avisando. Se tu sabe, eu me baixo e me baixo também. Que eu tô falando sério. Sério. Se você fizer isso... Porque quem não tem mais pra perder, sabe quem é? Sou eu. Se você fizer isso... Eu não vou poder fazer nada, porque você vai se matar e matar a sua filha sem ela. Não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada? Sabe o dia que tu tá falando, Pedro? Não tem culpa de nada? É o inocente que tá doido. Pode sair aqui ao caralho. Quero ver se tu sai daqui. Quero ver se tu sai daqui. Eu não consigo entender esse negócio. Presente de Deus tá indo embora e ela não deixa o cara ir. Oxe, se ela vivesse a vida dela, eu não teria problemas nenhuma com a justiça hoje. Mas... Caso de Família. Sai, deixa eu chamar alguém ali. Sai não. Vou tirar as filhas daqui. Eu quero ver quem sai desse caralho. Eu tenho dinheiro. Eu cansei da história de fama, de sucento e de rimes. Eu cansei. Ele matou isso, porra. Tu se resume a isso. Tu se resume a isso, meu irmão. Você é a diferença do meu trabalho. Amei. Mas tu se resume a isso. Esse vídeo tava fora dos planos. Na verdade, não ia trazer ele pra vocês. No entanto, tem uns pontos aqui que a gente precisa dar uma refletida, né? Que direito eu tenho sobre a vida de terceiros? Eu estou falando de Life, tirar a vida. Mas não tô falando nem de Ives, nem dela, não. Porque os dois são de maiores e muito bem resolvidos. Tô falando dessa criança. Que culpa tem essa criança? Bom, que tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte? Tem. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Me conte o que tu pensa sobre essas revelações. O áudio também revela que Ives está desgastado pelo fato das chantagem feitas pela sua ex-esposa. Mas e você? Me conte o que você pensa sobre a criança, sobre o áudio, sobre Pamela, sobre a guarda da criança agora que esse áudio foi revelado. Ela deve ou não ser penalizada? Pode. Pode.